Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android Sempre. E hoje galera é pra falar sobre novidades da ONU A6.1 e mais um update que tá chegando pra mais um dispositivo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Lembrando pessoal, a gente publica conteúdo novo todo dia, já tem vídeo novo aqui no nosso canal, então dá essa moral de cria, fortalece a gente aí com likezão, inscrição e também é claro comentário pra poder engajar o nosso trampo. Galera, lembrando que nós temos um canal no Telegram, canal no WhatsApp também, só que a gente é muito mais focado no Telegram, porque é muito mais fácil de gerenciar canal lá pessoal, beleza? Então olha só essa novidade que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Pessoal, tá chegando a atualização pra esse dispositivo aqui da Samsung, já vou estar mostrando pra vocês. Você pode ver que é o pad de segurança de abril de 2024, pesa um 255,3 MB e binário 7, então você pode ver que eu já estou passando o mouse, beleza? Bom, como ele está no Android 14 com a One UI 6.0, ele com certeza vai para a One UI 6.1. Todos os modelos que estão no Android 14, que estão no Android 14 e a One UI 6.0, automaticamente já vão receber a One UI 6.1. Aqui você pode ver a inicial aqui da versão M, né? Então esse aqui é o Galaxy M33, dá pra você ver aqui, M33, aqui que você começa a pegar os modelos, beleza? As referências de qual modelo que é. Então se você tem aí a linha M, né pessoal, que é o M33 5G, tá chegando muito em breve a atualização aí, fechou? Lembrando aí pessoal que linha M não tem vínculo com a operadora, beleza? E você comprou, é todo ZTO aí, fechou? Bom, outra coisa também pessoal, novidade bem simples, né? Mas que é bem importante, é sobre o que? Foi testado aí o novo farm aí do A73, pessoal. Testando aí a versão da One UI 6.1, surgiu um servidor aqui como você pode ver, ele está recebendo aqui combinado 7, né pessoal? Como você pode estar observando aí na tela, beleza? Então se você tem aí o A73, então muito em breve vai estar chegando aí a One UI 6.1, porque ele está em testes aqui, como você pode estar observando. Isso aí é uma parada muito importante, porque assim a Samsung já começa a atualizar todos os modelos, depois ela só focar na versão beta da One UI 7.0. Fechou galera? Então vídeozinho bem simples e bem rápido e bem informativo para vocês. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação para poder fortalecer o meu trabalho. Um grande abraço, valeu!